Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de começar por cumprimentar e saudar os mais de 4.398 peticionários, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que dinamizaram a petição 275-12 pela Justiça, Legalidade e Transparência na Contratação de Professores. Entendemos que as reflexões e preocupações que os peticionários abordam quanto à necessidade de justiça e transparência na contratação de professores merecem ser abordada e refletida. Não podemos entender aquelas que são as afirmações que o Sr. Deputado do PSD aqui faz quando diz que as necessidades do sistema são evolutivas, pois são, Sr. Deputado, e num contexto de alargamento da escolaridade obrigatória, imagino lá que as necessidades são cada vez maiores, mas este Governo não tem feito outra coisa que não atirar para o desemprego milhares de professores contratados. Professores contratados que não respondem a necessidades temporárias ou transitórias das escolas, isto é, não respondem a necessidades de substituição de um professor de baixa por doença ou por licença de maternidade, mas respondem a necessidades que são registadas no sistema ao longo dos anos, em alguns casos ao longo de décadas, mas que sucessivos Governos, PS, PSD e CDS, têm negado o acesso à carreira com prejuízo na vida de cada um destes professores, mas também na estabilidade e na qualidade pedagógica. E por isso não podemos deixar de assinalar que quando hoje se vem aqui invocar a autonomia das escolas, esse falso argumento que na prática o que significa, porque não há autonomia nas escolas, Srs. Deputados do PSD, para que os diretores, registrando uma necessidade de contratar de mais professores, tenham objetivamente condições financeiras para o fazer. Aliás, o que temos ouvido de muitos diretores de muitas escolas é que têm exigido ao Ministério da Educação a necessidade de mais professores, mas o Ministério da Educação não assegura essa contratação. E portanto essa autonomia é um falso argumento que na prática significa apenas que num contexto em que existem hoje 149 contratos de autonomia, 137 contratos de tape, em que este Governo pretende acabar com o concurso nacional pela colocação de professores, este Governo seguindo um caminho, uma opção de política educativa do anterior Governo do Partido Socialista, não quer outra coisa que se não atirar para as escolas o conflito na colocação de professores, desresponsabilizando o Governo daquilo que é uma sua obrigação fundamental, que é tratar esta matéria com a transparência, com a legalidade e com a justeza que assim merece. E por isso não podemos deixar de colocar aqui necessidades concretas relativamente à situação dos professores contratados. É fundamental da parte do PCP e ainda esta semana tivemos a oportunidade de afirmar perante as seis organizações sindicais que na Comissão de Educação exigiram a necessidade de escrutínio relativamente ao dia 18 de dezembro do dia em que se realizou a prova, da necessidade da sua abolição completa, desta prova dita de avaliação que é um embuste e que é uma prova de humilhação dos professores contratados e a vinculação de professores contratados que dão resposta a necessidades permanentes das escolas desde que se cumpra o registro de três anos consecutivos na necessidade de um determinado horário. É fundamental tratar com o respeito e a dignidade que estes professores merecem e por isso nestas matérias, como na matéria aqui em discussão, acompanhamos a recomendação proposta pelo Bloco de Esquerda.